Para você entender como é que funciona, você tem as comissões da Assembleia Legislativa, e todos já tinham pego as comissões, e no momento em que você vai pegando as comissões, vai tendo as vagas lá, e nos arranjos que o pessoal já tinha feito lá, sobraram duas vagas, a vice-liderança do governo e a vice-liderança de uma outra coisa lá, que eu não lembro o nome mais, o que sobrou, aí Diego chega para Raimundinho e fala, meu velho, eu não posso pegar a vice-liderança do governo, não tem como, a Raimundinho está bom, eu pego, aí a galera está usando esse fato, distorcendo esse fato, para perseguir e criticar a direita, até a direita atacando a direita, imbecilidade, rapaz. Olha, eu vou te dizer, viu, Tenente Maciel, quando eu vejo isso, eu vejo que quem não ganhou mereceu não ter ganhado, né? Isso porque eu não sei se isso parte, se esse ataque parte direto dos derrotados nas urnas, eu não sei, eu vou dar a dúvida, vou deixar a dúvida, o benefício da dúvida, mas que a galera que circunda, com certeza fez, porque já tem as provas aí, os prints já circulam, quem é que está compartilhando essa distorção da realidade nos grupos de WhatsApp. Então é um negócio feio, velho, feio, e assim, Deus age de forma justa, porque se estes daí que estão distorcendo e cometendo essas fake news estivessem aí no poder, meu amigo, imagine o estrago que não estariam fazendo. E aí E aí